E aí pessoal, tudo bem? Chegando agora a sétima rodada do Campeonato Brasileiro, é claro, vou passar a escalação do Cartola. Antes quero comentar sobre a última rodada, meu time fez 56 pontos, fiquei satisfeito com o setor defensivo e com o meio campo. Mas coloquei três atacantes, nenhum dos três fez gol, coloquei o Henrique Dourado como capitão ainda, ele fez um gol mas estava impedido, está comemorando até agora. E no caso, agora espero uma sorte melhor para os meus jogadores de ataque. Chegando na escalação desta rodada, escalei o Marcelo Groi no gol, já que o Grêmio joga fora de casa, mas possui uma defesa muito boa e enfrenta o Ceará que não é dono de um grande ataque. Confio tanto na defesa do Grêmio que coloquei o Marcelo Groi como capitão e escalei também o Bressan, como zagueiro. Também coloquei três zagueiros no caso, o Bressan, o Edu Dracena do Palmeiras, o Palmeiras joga em casa frente ao Sport e também o Rodrigo Moledo do Internacional. Vale lembrar que o Internacional não sofreu nenhum gol em casa, enfrentou boas equipes, como por exemplo o Cruzeiro, e até agora não sofreu nenhum gol como mandante. O Internacional agora vai enfrentar o Corinthians, que vem com um técnico novo, não é uma equipe de fazer muitos gols também, então acredito que o Rodrigo Moledo possa ter um bom rendimento. No meio-campo escalei cinco jogadores, Gustavo Blanco, Casares, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e Sornosa. Dois jogadores do Atlético Mineiro, dois do Flamengo e um do Fluminense. No caso do Sornosa, acho ele um bom jogador, tem boas chegadas no ataque, bem esforçado. O Fluminense, querendo ou não, é um time que joga mais solto, muitas vezes, o técnico Abel Braga escala dessa maneira, e acredito que ele tenha boas oportunidades ofensivas. No caso do Blanco, Casares, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro, acredito que o Atlético Mineiro e o Flamengo vão fazer um jogo muito movimentado, o Atlético Mineiro é o líder do campeonato, está jogando bem até o Campeonato Brasileiro, então, né, veio um jogo muito aberto, até porque também essas equipes já têm uma história, né, de confrontos aí no futebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e o momento também de ambas as equipes, acredito que o jogo vai ser aí muito bom. Por causa disso, escalei também o atacante Ricardo Oliveira, junto com o Keno, do Palmeiras, como eu disse, o Palmeiras joga em casa, contra o Sport, né, também escalei o Edu Bracena lá na defesa, também jogador do Palmeiras. O técnico do Atlético Mineiro, então, confio bastante o Atlético Mineiro nessa rodada, Flamengo, né, vamos dizer, ele vai combinar muito bem esse jogo, para um jogo aberto, escalei jogadores do Flamengo também, confio na defesa do Grêmio, defesa do Internacional, coloquei somente um jogador, mas aí quem quiser seguir a sugestão, acredito que vai ser uma boa, vai ter ali jogadores pontuando bem na defesa internacional. Pensei em escalar alguns jogadores do Grêmio no ataque, mas o Grêmio finaliza muito pouco a gol, isso aconteceu contra o Paraná no Campeonato Brasileiro, na última rodada, e na Copa Libertadores, onde o Grêmio ganhou por 1x0, do Defensor Esporte, mas, nossa, finaliza muito pouco, acho que o Grêmio joga muito bem, mas finaliza pouco a gol. Então, poderia colocar o Luan, por exemplo, mas fiz outras opções aí. Lembrando sempre, pessoal, para vocês ficarem atentos ao meu Facebook e Instagram, Fernando Verschai, ao site AcademiaDasApostasBrasil.com, que são os locais onde eu posto as substituições e as dicas econômicas da rodada. Tem pessoas que não conseguem fazer a mesma escalação que a minha, então acabam mesclando com alguns jogadores mais baratos, que custam menos cartoletas, e eu posto lá algumas sugestões de defesa, meio campo e ataque, jogadores, cartoletas mais baixas, para você ir aí mesclar sua escalação e conseguir fazer uma escalação digna, uma escalação boa para cada uma das rodadas. E também, claro, eu posto lá em substituições, até o mercado do Cartola fechar, eu vou atualizando lá, se eu faço alguma substituição no meu time. Tá bom, pessoal? É isso, então, boa sorte para a gente, grande abraço e até a próxima rodada.